E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobrega e hoje eu tô aqui pra comentar 15 curiosidades que você talvez ainda não saiba sobre Rainha Charlotte e Uma História Bridgerton. Rainha Charlotte e Uma História Bridgerton já está disponível na Netflix. Eu já assisti a todos os episódios, já comentei aqui no canal com spoilers, vou deixar o vídeo linkado pra quem quiser assistir. Mas eu gostei tanto dessa série que eu não consigo parar de falar sobre ela. Fui pesquisando e descobri muitas coisas realmente legais. Então decidi trazer esse vídeo aqui de curiosidades pra compartilhar com vocês que também gostaram. Espero que, mesmo vindo um pouquinho depois da estreia, ainda chegue aí. Porque realmente tem curiosidades muito legais, desde a parte real da história da Rainha Charlotte, até detalhes dos bastidores, conexão entre os atores, assim, muito interessantes, perspectivas pra um futuro aí pra esses personagens. Então tem bastante coisa pra gente comentar. Se você já gosta do assunto, gostou da série, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, eu falo muito sobre séries por aqui, sobre filmes, sobre música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, pra começar nossas 15 curiosidades, eu decidi trazer o assunto principal, né? Que é o fato da Rainha Charlotte ser uma mulher que realmente existiu na história. A Rainha Charlotte e o Rei George. Mas eu acho que vale já ressaltar, desde o começo, que a Shonda Rhimes, que é a criadora, e todo o elenco sempre deixam claro que essa é uma história inspirada em fatos, mas é ficção. Então a gente vai ter coisas reais ali, mas, de modo geral, tudo que a gente vê na tela é fictício. Mas então, o que são essas coisas reais, né? A primeira delas é a Rainha Charlotte em si. Ela realmente existiu, nasceu em 1744. Ela veio da Alemanha para a Inglaterra em 1761 pra casar com o Rei George, realmente. E casou e foi uma mulher muito poderosa, especialmente porque outra parte real aí da história é que o Rei George realmente tinha uma espécie de problema mental ali, a gente pode dizer. Ele nunca foi diagnosticado corretamente, assim, nunca recebeu um diagnóstico, até por conta da época. Até hoje, os historiadores e os especialistas não sabem dizer exatamente qual era o problema dele, mas ele tinha essa dissociação da realidade, né? Muitas vezes ele não sabia onde ele estava, ele não sabia quem ele era. E aí, ele foi conhecido pela história como o Rei Louco. E, por conta disso, foi a Rainha Charlotte que realmente assumiu o poder ali, foi uma grande monarca pra nação em muitos momentos. Então, ela, de fato, existiu. E a grande parte interessante sobre a Rainha Charlotte é que há muitos estudos, muitas considerações, muitos argumentos que dizem que ela tinha ascendência africana. Tem, por exemplo, descrições antigas dela, de um médico que descreviam os traços dela como mulatos. Tem também um historiador, alguns historiadores, na verdade, que argumentam que ela é descendente direta da família Castro e Souza, que é uma família da realeza de Portugal, que teria ligação direta também com origens africanas. Então, muitas coisas dizem que ela tem, sim, essa ascendência africana e que ela tinha alguns traços negros na aparência, mas que, claro, tudo na época era muito encoberto. Então, a série vai trabalhar com essa possibilidade de, e se não fosse? E se ela realmente fosse uma mulher negra? E se a realeza aceitasse isso e trabalhasse isso como uma forma de incluir toda a sociedade? Então, é a partir daí, dessa ideia utópica, que não aconteceu na realidade, que a série trabalha, mas partindo de um fato que é realmente discutido e tem essa possibilidade até hoje. Mas não é só isso que é real. A rainha Charlotte era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Tem uma carta registrada que ela escreveu pra uma amiga uma vez, que ela disse o seguinte, eu tenho a opinião de que se as mulheres tivessem as mesmas vantagens de homens em sua educação, elas poderiam ir tão bem quanto. Eu achei maravilhosa, né? Realmente ali já à frente do seu tempo. Ela também batalhou pelos direitos abolicionistas, ela é uma grande patrona das artes. A cena que a gente vê na série do Mozart tocando pra ela e pras damas de companhia é inspirada na realidade também. O Mozart conheceu a rainha. Ele, inclusive, tocou pra rainha e pro rei quando ele tinha oito anos. Eu acho que foi em 1965, quando o rei tava comemorando quatro anos de ascendência ao trono. E ele depois escreveu seis sonetos que dedicou pra rainha. Então, assim, eles realmente tiveram uma relação próxima e a série trouxe. E a série trouxe vários outros detalhezinhos que também eram verdade. Então, por exemplo, o fato do George gostar da parte de fazenda, de arado, de cultivo, e ser chamado de Farmer George, né, ou Fazendeiro George, realmente era algo real que aconteceu com o rei. Ele realmente tinha essa proximidade. E o fato dele gostar de astronomia, o rei realmente pesquisava. Ele foi o primeiro responsável a construir, né, um observatório daquele tipo que foi construído na época. Realmente aconteceu o fenômeno de Vênus na época em que o rei ainda estava, né, em condições mentais pra observar. Então, tem esses pequenos detalhezinhos. Ou, por exemplo, o fato da rainha Charlotte, a gente tem uma cena muito específica com árvore de Natal, que ela quer mais cor. E as árvores de Natal foram popularizadas na Inglaterra com o reinado da rainha Vitória, no século XIX, mais ou menos. Mas, é fato que a rainha Charlotte foi a primeira que trouxe esse costume pra Inglaterra. Ela trouxe da Alemanha quando ela veio. Ela tinha esse costume de decorar pequenos raminhos, assim. E aí foi evoluindo. Então, é muito legal como a história pega pequenos fatos que realmente eram verdade e transforma aí na série. E, inclusive, essa parte da rainha querer herdeiros, né, obviamente não tinha uma Lady Whistledown ali incentivando ela nessa busca, mas a gente teve realmente a princesa real morrendo com o herdeiro, que seria o herdeiro do trono. E depois a gente tem o príncipe Edward casando com a princesa Vitória e tendo uma filha que se tornaria a rainha Vitória, responsável pela era vitoriana, né, na Inglaterra, sendo uma monarca aí super importante. Hoje em dia tem até museu em Londres chamado Victorian Albert, porque é ela e o marido. Então, realmente tem uma grande importância histórica aí. E isso se deve principalmente ao trabalho de Shonda Rhimes. A gente já sabe que a Shonda era uma responsável por Bridgerton, né, através da produtora dela, Shonda Land, mas ela não era tão envolvida quanto ela se tornou com Rainha Charlotte. Com o spin-off, ela se tornou showrunner, ela é produtora executiva também, e ela escreveu os episódios dela, que canetou ali tudo que ela queria que acontecesse. E, obviamente, pra isso ela fez uma pesquisa muito intensa. A gente viu, né, com todos esses detalhes que estão aí, mas ela realmente trouxe uma pesquisa muito minuciosa sobre a história da Rainha Charlotte, do Rei George, sobre o que ela queria contar aí. E aí, claro, ela entrou com a criatividade dela no meio pra transformar numa história de amor mais bonita. Ela contou que o objetivo dela era, assim, a gente sabe qual que é o fim dessa história, que é eles vivendo separados, o Rei George já não se lembra mais quase de nada, ele tem poucos momentos lúcidos. Mas o que levou até ali? Ela disse que ela queria transformar isso em uma grande história de amor, e ela queria mudar o final, de certa forma. Que o final continuasse igual, mas em vez de ele ser devastador, ele deixasse as pessoas satisfeitas. E foi o que aconteceu, né, com... Enfim, não vou dar spoilers, mas é, de certa forma, o que ela traz ali. E, além disso, ela disse que queria tomar muito cuidado em tornar esses personagens profundos, dar profundidade a eles. E que eles não fossem resumidos apenas à reputação. Então, o George I, ela não queria que ele fosse só o Rei Louco, ela não gostava desse nome que ele recebeu por conta dos anos. Ela queria que ele fosse um personagem ali que lutou muito pra manter essa unidade, que, enfim, tinha ambições e paixões, e que era tão apaixonado pela Charlotte que queria se afastar dela pra protegê-la. Então, tem muitos aspectos disso que ela trouxe. E, ao mesmo tempo, com a Rainha Charlotte, ela também queria humanizá-la e tornar ela humana, de muitas formas, pra gente entender as ambições, e também perceber que ela tem falhas. Então, um desses aspectos é, por exemplo, na relação dela com os filhos. A Shonda Rhimes sabia que uma mulher, na posição da Rainha Charlotte, com um casamento muito conturbado, com essa responsabilidade em relação à nação, de ser rainha, não ia ter tempo pra ser afetiva emocionalmente com os filhos. Então, ela disse o seguinte, Então, foi realmente o que ela fez ali, né? Trouxe esse aspecto da Charlotte que não era perfeito. E, enfim, a Shonda Rhimes se envolveu bastante com a série, e os atores, obviamente, elogiaram muito ela, né? O Corey Miltress, que é quem faz o George, disse que ficou muito nervoso quando foi conhecer ela pela primeira vez, porque ele só foi conhecer ela na leitura do roteiro, com todo o elenco, porque algumas semanas antes ele tava muito doente, e eles ainda não conseguiam ter certeza se era Covid ou não. Então, ele não encontrou ninguém do elenco, da equipe e tudo mais. E aí, ele disse que descobriu 40 minutos antes de chegar ali na leitura, e depois ele foi cumprimentá-la ali, e que ele tava tremendo, ele não sabia nem o que fazer. Parece que ele se arrastou, praticamente, pra chegar até ela. Mas, a India Armatifio, que é a nossa rainha Charlotte jovem, disse que não dava pra perceber. E ela, obviamente, elogiou muito a Shonda Rhimes, a ética de trabalho dela, o quanto ela se envolveu com a série. E ela disse que é muito legal, porque a Shonda foi responsável por criar um ambiente muito bom ali dentro. Não por ela estar sempre participativa, mas porque ela tinha uma regra. Era uma regra de no asshole. É tipo, gente, não escrota ali dentro. Ela queria que os atores e o elenco, de forma geral, não deixassem o sucesso subir a cabeça, não se tornassem muito arrogantes ou mesquinhos ali. E aí, por isso, todo mundo era muito tranquilo. E aí, em relação a esse envolvimento da Shonda com a série, tudo começou com uma pessoa específica. Quem assistiu a série, viu que o primeiro episódio acaba nos créditos com uma homenagem, uma dedicatória, em memória a Jacqueline Avant. E aí, todo mundo foi pesquisar, querendo saber quem é essa mulher, né? Em primeiro lugar, a Jacqueline é a mãe da Nicole Avant, que é esposa do Ted Sarandos, que é o co-CEO da Netflix. Basicamente isso. Mas, muito além disso, ela era uma ativista e benfeitora ali dos direitos humanos, principalmente lutando para uma sociedade mais igualitária. E ela foi fundamental na defesa dos artistas negros na década de 70 e 80. Tanto é que, por isso, ela ganhou um lugar no hall da fama do rock'n'roll em 2021. Então, ela realmente foi muito importante. E aí, ela, enquanto ativista, ela era muito interessada pela história da Rainha Charlotte, enquanto figura histórica, né? Querendo entender como ela era mais sobre relacionada a isso. E aí, depois que Bridgerton estreou e foi um sucesso, elas já conhecendo a Rainha Charlotte, ela virou para o Genro, que é co-CEO da Netflix, e falou, por que você não faz um spin-off sobre a Rainha Charlotte, algo sobre a Rainha Charlotte? Fala muito interessante, ela tem muitas camadas e tal, e falou. E aí, o Ted gostou da ideia, gostou, viu que Bridgerton era um sucesso, e aí ligou pessoalmente para a Shonda Rhimes e falou, ó, a minha sogra deu essa ideia aqui que eu achei muito boa. Você não quer fazer uma minissérie spin-off de Bridgerton sobre a Rainha Charlotte? E aí, Shonda Rhimes falou, sim, com certeza. E foi assim que surgiu. Então, praticamente, a ideia surgiu da Jacqueline Avanti. Então, por isso que a série foi dedicada a ela. E, obviamente, não só por isso, mas foi porque ela morreu em dezembro de 2021, de uma forma muito trágica, ela tinha 81 anos, ela estava em casa, e aí rolou um assalto, e ela foi baleada. Então, ela teve essa morte trágica, e aí ela não conseguiu nem ver o resultado da série, que ela mesma sugeriu. E aí, o Ted Sarandos, agora na espreia de Queen Charlotte, de Rainha Charlotte, ele publicou uma homenagem para ela no Instagram, e ele disse, Jacqueline não viveu para ver o que todos vocês verão, mas vocês vão ver que, nos últimos momentos do primeiro episódio, Shonda dedicou a série em memória dela. Eu amo que eu e a Jackie dividimos esse momento especial, que levou à criação de algo realmente mágico. Bora agora falar de como tudo começou, que foi com a escalação do novo elenco, né? Porque a gente precisava de um elenco, que parecesse o original que a gente já tinha, mas que também trouxesse novos elementos para a série. Então, a gente tem a India Amartifio, que é uma menina que trabalhava no teatro desde pequena, ela tinha uma carreira no teatro, mas assim, em relação à TV, ela tinha pouca coisa. Ela fez só duas participações em séries de TV, em 2015, nas séries The Interceptor e Doctor Who. E ela também fez uma participação muito rápida, assim, só uma passagem em Sex Education, que já tinha um pezinho na Netflix. Mas, em relação ao Corey Miltress, que é o nosso George, ela já tinha muito mais experiência. Porque a experiência do Corey foi que, em 2020, ele se formou na Royal Academy of Dramatic Arts. Então, ele estava ali em 2020. Por muito recente, ele estava formado. E o trabalho dele até ali tinha sido só em curtas para a faculdade, peças de teatro da faculdade, uma coisa, né, da academia ali. E aí, no máximo, a única coisa que ele fez foi também uma breve participação em Sandman, também da Netflix. Então, pelo menos assim, os dois tinham pouca coisa, mas participações em séries da Netflix. Então, já tinha, pelo menos, uma relação, um contato ali. Mas, não que isso tenha ajudado. Eles tiveram que fazer uma longa audição para, finalmente, conseguir os papéis. A India contou que a primeira audição que ela fez foi de uma cena da Daphne e do Simon, da primeira temporada de Bridgerton, quando eles estão negociando ali, né, a quantidade de bailes que o Simon tem que ir com ela para parecer real esse acordo entre eles. E aí, a India falou que os objetivos dela eram, primeiro, não parecer a Phoebe Denevor, né, que é a intérpretida Daphne, falando sobre isso. E também, não ser uma caricatura da Golda Rocheval, que é a Charlotte mais velha. Então, ela queria criar uma versão própria ali e, ao mesmo tempo, demonstrar personalidade e tudo mais. E aí, ela foi passando, passando, e, finalmente, ela entrou para o elenco como Rainha Charlotte. E aí, depois dela, enquanto Rainha Charlotte, eles precisavam arranjar um Rei George que tivesse química. Então, a India testou com alguns atores. E aí, é muito engraçado. Ela e o Corey contando a primeira vez que eles se viram. Porque o Corey foi fazer um teste de química com a India. E ele disse que, assim que ele chegou, ela estava saindo com outro ator, que também estava testando para o Rei George. E ele disse que ele viu esse ator e ele parecia o príncipe encantado da Cinderela, assim. Loiro de olho azul. No caso da Cinderela, não é loiro de olho azul, mas parecia o príncipe encantado, porque era muito bonito. Mas aí, ele falou que era loiro de olho azul. E aí, ele viu e falou assim... Já era, não vou conseguir o papel. E aí, ele disse que ele nem teve uma primeira impressão da India, porque ele estava muito preocupado com isso. E ele disse que tentou conversar com ela, para eles ficarem íntimos ali na hora, mas não deu certo. E aí, chegou na hora e foi uma coisa muito mais improvisada. Ao mesmo tempo, a India sabia que ele era a primeira opção dos produtores para o papel. Porque eles tinham contado para ela que o ator que eles queriam tinha acabado de raspar o cabelo. E o Corey apareceu lá com o cabelo raspado. Então, ela já sabia que eles queriam... Acabou que ela teve essa impressão ali dele de que, hum, tem algo aí. E aí, eles fizeram um teste de química. Deu certo. E acabaram os dois no papel. E realmente, os dois se deram muito bem. E aí, por ser meio que a primeira grande experiência dos dois, um deu muito apoio para o outro durante todas as gravações. Em todos os momentos, eles tiveram cenas muito íntimas, gravadas e tinham que se sentir confortáveis um com o outro. E também confortáveis com todo esse ambiente novo que eles não conheciam ainda. E aí, o Corey contou que a primeira cena que eles gravaram para a série foi a cena que eles estão saindo do casamento e o Rei George deixa a Rainha Charlotte na Buckingham House e vai para a Cue, né? E ele estava muito nervoso por ser a primeira cena. E isso era uma primeira cena difícil. Porque tinha um monte de cavalo, um monte de gente, carruagem. Tudo era milimetricamente calculado. E não só isso. Essa é uma cena muito grandiosa que foi filmada com um drone, um drone gigante de cima. E aí, como o drone pegava essa imagem de tudo, o diretor, que é o Tom Varicka e toda a equipe tinha que ficar a 100 metros afastado. Então, eles estavam ali sozinhos, meio que só recebendo instruções de longe, sem uma coisa ali para guiar. E aí, o Corey disse que estava muito nervoso de alguma coisa dar errado. E uma coisa que o ajudou muito foi que a India fez alguma coisa com a mão dela, com ele, para eles criarem um aperto de mão secreto. E aí, ele disse que isso quebrou um pouco do nervosismo e disse que foi muito importante para ele. Mas que ainda assim, demorou para ele se soltar. Porque quando eles terminaram a primeira versão da cena, o diretor, o Tom Varicka, pegou um alto-falante, alguma coisa assim, e falou Aí, ele deu uma paradinha para dar aquele suspense e falou Tô brincando, você foi incrível também. E aí, ele disse que a India, sendo fofa de criar esse aperto de mão e o Tom brincando com a performance dele, ajudou ele a descontrair e de entender que ali era um ambiente seguro, que ele podia ficar tranquilo e à vontade, que ia dar tudo certo. Muito fofo, gente. E aí, fica a curiosidade que a primeira cena, entre os personagens mesmo, a cena do muro da Charlotte tentando escalar e o momento em que eles se conhecem, na verdade, só foi filmado depois de dois meses e meio de gravação, depois que eles já se conheciam muito bem. Mas o diretor, Tom Varicka, disse que isso foi muito importante, porque aí, eles já conheciam mais os personagens e sabiam exatamente como cada um ia reagir nessa cena, porque essa cena é muito importante para a série inteira, né? É o momento em que eles se conhecem e depois a série termina fazendo referência a esse momento. Então, tinha que sair perfeitamente. E aí, eles já estavam muito mais confortáveis, já conheciam mais os personagens e a cena saiu bem melhor. E essa parte da escalação do elenco foi muito detalhada, muito cuidadosa, principalmente para parecer com os atores que já estavam ali, né? Como a gente comentou. E a parte mais bizarra é que você olha a India, a Martífia, e consegue ver a Golda Rushville. Elas são iguais. E isso foi muito legal. A Golda contou que mandou para a equipe da Netflix várias fotos dela enquanto ela era criança, para eles terem essa ideia. Criança e jovem, né? Para eles terem essa ideia de alguém que poderia ser ela na juventude, fazer sentido. E eles também fizeram várias outras coisas, né? Depois de achar a India, eles deixaram ela ainda mais parecida com a Golda, fazendo prótese das pintas que a Golda tem. Então, ela tem uma pinta aqui e uma pinta em cima. E aí, eles fizeram a prótese perfeita das pintas no lugar certo, para a India usar todas as vezes. E também, colocaram uma marca de nascença nas costas, que a Golda tem e queria muito que a India tivesse também. Então, era uma tatuagem que ela fazia sempre para ficar com a mesma marca de nascença. E uma e outra tinham métodos para se entenderem ali, para entenderem as suas versões da Rainha Charlotte. A India contou que ficou muito à vontade, que o diretor e os criadores deixaram ela muito à vontade para criar a própria versão dela da Rainha Charlotte, mas ainda assim, elas se conectavam. Então, por exemplo, a India disse que quando ela colocava as próteses ali, ela realmente se transformava na Rainha Charlotte, se sentia como outra pessoa. E aí, ela fazia as coisas. Já a Golda contou que ela tinha o costume de assistir as gravações da India enquanto Rainha Charlotte, porque isso mostrava para ela algo que aconteceu. E aí, ela decidia como isso ia afetá-la para o futuro, para ela saber melhorar a performance dela para as cenas do presente que ela ia ter que gravar. Então, as duas realmente ficaram muito conectadas, desenvolveram uma relação muito legal dentro do set, nas gravações, e entregaram o Charlotte que você acha realmente que é a mesma pessoa, né? E com essas conexões entre os atores, vale comentar também sobre algo muito legal, que é entre a India Hermatifil e a Arcema Thomas. A Arcema Thomas é a versão jovem da Lady Danbury, da Agatha. E ela também, assim como o Rei George, a Agatha também teve que fazer um teste de química com a Rainha Charlotte. Então, a Arcema e a India se conheceram nesse teste de química, porque tinha que ver se elas atuavam bem juntas. E aí, a Arcema contou que, desde o primeiro momento, ela sabia que elas iam se dar bem, porque as duas se viram e elas estavam vestindo exatamente a mesma coisa. A Arcema até descreveu mesmo cabelo, mesma camiseta, mesmo jeans e mesmo sapatos. Ela disse que foi estranho na hora, quando elas olharam e estavam exatamente iguais, mas isso quebrou muito o gelo e elas conseguiam se conectar ali. Elas tinham uma coisa que nem era falada, que eram as duas se conectando enquanto mulheres jovens, negras, dentro da indústria, que já se viam ali de forma estranha por ocuparem um espaço que normalmente é ocupado por pessoas brancas. E também, por saberem que às vezes elas são completamente invisíveis e outras vezes elas são visíveis demais, elas tinham essa parte ali muito clara entre elas que elas conseguiram se conectar muito rápido. E aí, o resultado disso foi um bastidor muito divertido. Os atores se davam muito bem, o diretor, como eu disse, Tom Verica, adorava fazer piadinhas e descontrair o set, então todos se deram muito bem. E aí, o Tom Verica tinha o costume de sempre cantar parabéns pra pessoas aleatórias, não no aniversário delas, assim, de um momento ele começava a cantar parabéns pra uma pessoa da equipe e todo mundo cantava parabéns pra também e nem sempre era parabéns pra essa pessoa. E a India contou que uma dessas pessoas era um cara chamado Leo, que era um cameraman, e que cantaram parabéns pra ele, assim, pelo menos umas três vezes durante as gravações e o aniversário dele não foi nenhum desses dias. E aí, ela brincou que ele deve ter envelhecido uns 30 anos por conta disso e o Corey também falou que ele demorou umas seis semanas pra entender que, na verdade, não eram os aniversários das pessoas quando isso acontecia, que era só uma brincadeira do Tom. E aí, ele também reclamou porque o aniversário dele foi durante as gravações. E no aniversário dele, ele não ganhou esse parabéns. Ninguém sabia que era aniversário dele. E aí, ele ficou sem nenhum parabéns lá dentro. Enfim, muito divertido. Os três, né, o Corey, a India e a Arcema também ficaram muito próximos. Eles têm um grupo de conversas ali e eles brincam que a India é sempre quem responde. Ela é responsável por colocar a foto do grupo, escrever o nome. É a primeira a mandar alguma coisa ou responder. E o Corey esquece. Se você quiser uma resposta dele, você tem que mandar com uma semana de antecedência ou cinco dias úteis, porque ele demora muito pra responder. E os três também contaram que levaram coisinhas do Seth pra casa. A India contou que ele queria levar um palácio, mas o palácio não deu. Então, ela levou uma plaquinha que tinha num dos bancos que ela sentava, que tava escrito jovem rainha Charlotte, e ela quis guardar como recordação. E o Corey contou que ia roubar um anel do rei George, do Seth. Só que aí ele falou pra uma das produtoras e a produtora falou não, peraí que eu vou arranjar pra você não ter que roubar. E aí ela conversou com as pessoas envolvidas e falou pode levar. Então ele, na verdade, ganhou. Já a Arcema foi quem mais levou coisa do Seth ali, aparentemente. Porque ela disse que todo dia de gravação que ela tinha que colocar a parte de baixo que não era calcinha de sutiã, era aqueles modeladores de corpo, sabe? Ela ia embora depois com eles e ficava com eles. Porque ela contou que eles eram da marca Skins. Skins da Kim Kardashian. Sim, ela contou que... Porque eles têm uns modeladores de roupa, né? Que fica, enfim, que deixa a silhueta mais clássica daquele período. E aí ela viu que a marca era boa, viu que ninguém tava pedindo de volta e só foi guardando pra ela mesma, muito espartinha, né? E falando em Skins, o figurino foi algo, obviamente, muito pensado e trabalhado ali, né? Eles tinham que tomar muito cuidado com referências históricas, com o tipo de figurino que cada um ia usar, que fizesse sentido pra época e pro que o personagem tava querendo contar. Eles contaram que eles fizeram, assim, figurinos específicos pra cada personagem, vários. Os figurinos da Rainha Charlotte, por exemplo, usavam muito pano, porque ela precisava ter as grandes camadas e ela precisava ter grandes hobbies. Era uma coisa muito trabalhosa. Eles precisavam fazer, por exemplo, o corset pra todas as figurantes nas cenas de baile. Então, era uma coisa, assim, muito trabalhosa. Mas uma das curiosidades que eu achei muito legal foram as cores definidas pra Rainha Charlotte. Porque ela tem cores pra versão mais velha e cores pra versão mais nova. E a ideia da versão mais nova é ser uma menina mais jovem, inocente, que usa muitas cores. Então, a gente sempre vai ver a jovem Rainha Charlotte usando o verde mais vivo, muito azul, muito rosa. Cores que representam essa juventude e ingenuidade, de certa forma, mas também representam, enfim, é, juventude mesmo, né? Cores mais vivas e mais, às vezes, leves, né? Sem muita intensidade. Já pra Rainha Charlotte mais velha, ela é muito famosa pelo dourado, pelo vermelho, cores mais fortes, mais imponentes, ou coisas leves ali, sem chamar muita atenção. E um detalhe que os figurinistas quiseram muito prestar atenção foi vamos transformar o estilo da jovem Rainha Charlotte durante os episódios pra ficar cada vez mais próximo ao da Rainha Charlotte mais velha. Então, aos poucos, durante os episódios, os verdes ficam um pouco mais desbotados, os laranjas brilhantes vão mais pro pêssego pra ir pro vermelho, os azuis também vão clareando, de certa forma, então eles tomaram muito cuidado com essa questão em relação ao figurino. E pra isso, eles chegaram a mudar, inclusive, um texto da própria Shonda Rhimes. Na cena inicial da Rainha Charlotte, quando ela tá dentro da carruagem conversando com o irmão e ela tem todo aquele discurso sobre o corset feito de pele de baleia, né, ali no momento, e conta vários detalhes, tinha no roteiro original um momento em que ela mencionava sobre rubis. Só que o rubi é vermelho e é a cor da Rainha Charlotte mais velha. Então, os figurinistas, depois de ler ali o roteiro, eles escreveram um e-mail pra Shonda Rhimes e perguntaram pra ela se era possível mudar o texto. Trocar rubi por esmeralda, porque verde seria uma das cores da jovem Rainha Charlotte. E aí, a Shonda Rhimes rolou, óbvio, pode trocar. E aí, eles trocaram e foi assim que se manteve no texto final. Mais uma coisa interessante, que a única coisa que não vai mudar no estilo da Rainha Charlotte mais velha, que não vai ter que se transformar e vai continuar igual, é o estilo de roupa. Mesmo na era regencial, que é onde a gente vê a Rainha Charlotte mais velha, ela continua usando roupas da era georgiana, né, georgiana, que é a era do Rei George. Por quê? Eles quiseram fazer isso como um símbolo do amor da Rainha pelo Rei George, porque ela continua amando ele durante todo esse tempo e ela não quer mudar o estilo de roupa, porque ele a reconhece com as roupas que ela usava na juventude. Então, pra, enfim, ter essa ainda conexão com ele, ela continua usando os mesmos tipos de roupa. Gente, não dá, todos esses fatos são muito fofos. E aí, falando em fofura, a gente tem uma das cenas mais lindas da série inteira, que é o momento da declaração de amor da Rainha pro George e do George pra Rainha, né, aquele momento muito intenso. E nesse momento, grande parte da cena, o Rei George tá sentado. E isso tem um motivo muito específico, simplesmente porque o Corey quebrou o tornozelo durante as gravações e estava tendo que usar uma bota ortopédica neste momento. Então, a gente não vai ver muito da perna dele ali, porque ele tá usando a bota e ele fica sentado em grande parte, porque ele nem consegue se levantar. Mas, tem um momento da cena que ele levanta, só que por conta da bota, ele meio que cede ao peso. E aí, os dois dão um abraço e quando ele cede ao peso, parece que foi de propósito ali, o Rei George realmente se entregando pra Charlotte. Foi sem querer por conta da bota, né, ortopédica que ele tava usando, por conta do tornozelo quebrado que tava sem força, mas naquele momento encaixou muito perfeitamente. E assim, é, ficou perfeito. Outra curiosidade muito legal envolve a Michelle Farley, que é a Princesa Augusta, mãe do George. Em relação ao elenco, eu já fiz um vídeo aqui antes mesmo da série estrear, contando mais sobre cada pessoa do elenco, sobre o currículo, sobre o que cada um tinha feito ou não. Então, eu vou deixar linkado caso você ainda não viu, queira ver, queira saber mais especificamente sobre o elenco, né, cada pessoa dali. Mas é uma coisa muito curiosa em relação a Michelle Farley, é porque esse é o terceiro papel dela interpretando uma mãe da realeza. A Michelle já interpretou a Margaret Belfort, que é a mãe do Henrique VII, na série The White Princess, que tá disponível no Lionsgate Plus, que tem a Jodie Comer também. Mas ela também já interpretou Caitlyn Stark, a mãe dos Stark em Game of Thrones. Simplesmente ela lá, casamento real, já participou. Não gosta de lembrar. Mas pelo menos em Harry e a Charlotte, o casamento real teve um final um pouco melhor pra ela. Mas enfim, muito legal essa coincidência, né, dela já ter interpretado duas realezas. E falando nisso, a gente tem outra coincidência muito interessante em relação a isso, que são dois atores de Rainha Charlotte que já tinham atuado juntos em outra série que falava sobre uma família real britânica. Gente, é sério, essas pequenas coincidências são muito doidas. Esses atores são o Richard Cunningham, que interpreta o Lord Beauty, que é um dos conselheiros da rainha, e o Ben Cura, que é quem interpreta o filho da rainha Charlotte. Os dois estiveram numa série chamada The Royals, que é uma série mais antiguinha, que era muito legal, era uma série meio teen, que falava sobre uma família real britânica, mas bem fictícia ali no meio. E os dois estavam lá. O Ben Cura interpretava um amigo do príncipe Liam, que era um dos herdeiros pro trono, então ele estava ali um pouco mais afastado. Mas é interessante porque o Richard Cunningham interpretava um membro do parlamento, que, enfim, estava ali bem envolvido com a família e dava as opiniões, fazia as críticas, que é algo muito parecido com o que ele faz como Lord Beauty. Então, assim, só mais uma dessas grandes coincidências. Chegando agora nas nossas últimas três curiosidades, queria falar um pouquinho sobre as locações, porque tem algumas coisas muito legais que já foram gravadas nos mesmos lugares que a rainha Charlotte. Então, a gente tem, por exemplo, a Buckingham House, que é a casa Buckingham, que no final acaba se tornando o Palácio de Buckingham, que até hoje é um dos palácios da realeza na Inglaterra. Mas em Rainha Charlotte, ele foi gravado em outros lugares. Um dos primeiros lugares que ele foi gravado é um lugar chamado Blenheim Palace, que é simplesmente onde Winston Churchill nasceu. E aí, a gente também tem duas grandes mansões, palácios, que pertenceram a monarcas da família Tudor, né? Super antiga naquela época. Um é o Hampton Court Palace, e outro é a Hatfield House. E essa Hatfield House, especificamente, foi vista já em vários outros lugares, como, por exemplo, no filme A Favorita, que também fala sobre realeza. E em ninguém mais, ninguém menos, que o clipe de Sucker dos Jonas Brothers. Perfeito. Aí a gente tem o Kew Palace, que é onde o rei fica grande parte do tempo. Ele foi gravado na Belton House, que é um lugar também, um palácio, muito famoso pelos jardins, que fica numa zona mais rural da Inglaterra, que também serviu de palácio pra membros da realeza. A gente tem a casa dos Danbury, antes de virarem Lorde, né? Antes de virarem Lorde e Lady, que também aparece em Bridgerton. E isso foi gravado na Dornay Court, que é uma casa que a gente também já viu em outros lugares, como, por exemplo, no filme Elizabeth, A Era do Ouro, com a Kate Blanchett, e em Bohemian Rhapsody. Sim, o filme do Queen ali, do Fred Mercury. Por fim, a gente vê rapidinho a casa dos Ledger, né? Do pai e da mãe da Violet no passado. E ela foi gravada no Fearlet Plus, que é um lugar em Sussex, onde fica, né, o Palácio de Sussex, da realeza hoje em dia também. Mas esse lugar é uma propriedade privada que eles também sempre alugam pra filmes e séries e já apareceu no filme Emma, de 2020, com a Anya Taylor-Joy. Por fim, a gente precisa falar sobre as músicas que estão presentes na trilha sonora de Rainha Charlotte. Assim como acontece em Bridgerton, que a gente vê várias músicas atuais orquestradas, como se fossem músicas daquela época, principalmente durante os bailes. Aqui, isso acontece também. E a gente tem, por exemplo, as músicas Halo, da Beyoncé, If I Ain't Got You, da Alicia Keys, Deja Vu, Beyoncé também, Run The World, da Beyoncé, que eu inclusive vim aqui homenageando, Nobody Gets Me, da Cisa, e I Will Always Love You, da Whitney Houston. E todas essas músicas têm algo em comum, né? Todas são covers de artistas femininas negras. Foi uma homenagem que a série quis fazer, justamente por trazer todos esses assuntos no enredo e não faria sentido que não trouxessem na trilha sonora também, né? E eu acho que elas escolheram músicas perfeitas ali, que deram todo momento. Inclusive, no dia que esse vídeo está saindo, a versão de If I Ain't Got You, da Alicia Keys, vai ganhar uma nova conotação, porque tem uma versão que a Alicia Keys regravou com ela cantando junto com a orquestra, que foi lançada aí hoje. Então, tudo conectado. E a última curiosidade é muito interessante, por quê? Desde o começo, essa produção foi concebida para ser uma minissérie de seis episódios. Na verdade, no começo, a Shonda, inclusive, ia escrever três ou quatro e aí ela viu que precisava desenvolver em seis. E aí foi o que aconteceu, a minissérie virou seis. E a Shonda Rhimes contou que quando ela começou a divulgação dessa série, toda entrevista que ela dava, ela falava, não, não vai ter continuação, essa história está contada, tem começo, meio e fim, acabou. Só que aí, os repórteres vinham e perguntavam para ela, tipo, ué, por quê? Mas dá para contar mais coisa? E aí, olha só o que ela disse para a Entertainment Weekly recentemente. Já houveram perguntas, mas eu ainda não estou conversando sobre isso. Eu poderia viver com a Charlotte e o George para sempre, mas a gente contou uma história muito específica e fechada que eu acho que é um conto completo desse amor complicado e imperfeito. Mas eu não estou descartando nada porque nunca se sabe. Então, ela deu esperanças. E não foi a única vez que ela deu esperanças. Em entrevista para o site do Doom, da Netflix, ela também comentou sobre a possibilidade de não necessariamente continuar, segundo a temporada de Rainha Charlotte, mas fazer mais um spin-off de Bridgerton. E ela disse, você sabe que é engraçado, porque no começo eu estava absolutamente não, mas todos os jornalistas ficavam insistindo e agora eles estão mudando um pouco minha cabeça. Eu estou pensando sobre isso, eu não tinha pensado, mas agora estou. Então, há esperança de vir aí. E aí, pensando nas possibilidades, eu tenho uma, que é falar um pouquinho mais sobre a Violet. Eu acho que dava para contar toda a história dela com o Bridgerton, como ela teve a grande história de amor. Tem muita coisa para contar e dá para trazer para o presente também, porque a gente vê um desenvolvimento da Violet enquanto indivíduo e não só como mãe em Rainha Charlotte, dela descobrindo que ela ainda tem vontades e ambições e ela pode se apaixonar de novo. E eu acho que a série pode explorar muito isso. E junto, a gente também tem o Brinsley. Pois é, deixa eu explicar. Quando a história acabou, a gente tem uma cena muito significativa que mostra o Brinsley e o Reynolds dançando ali, quando a Rainha Charlotte acabou a série, que eles dançam e aí passa para o futuro e o Brinsley está sozinho. E eu, pelo menos, entendi, eu acredito que muitas pessoas tinham entendido que o Reynolds tinha morrido, mas não foi isso que aconteceu. Olha só o que a Shonda Rhimes falou. Eu achei que a ideia do serviço tomando conta era realmente interessante. Então, quando você vê o Brinsley sozinho, é essa a mensagem que eu queria passar. Muitas pessoas me perguntam, o Reynolds está morto? O Reynolds não está morto. Há muito mais que eu poderia escrever sobre isso. Foi sexy, foi divertido e foi muito romântico assisti-los, tendo esse amor também muito complicado e real. Então, também é uma possibilidade de ver mais sobre o Brinsley e o Reynolds e o que aconteceu com eles. Porque a Shonda Rhimes já falou que gostou de escrever, já falou que ele não morreu, então tem muita coisa que aconteceu aí que seria muito interessante saber. E mais uma referência muito fofa, o Hugh Sachs, que é quem interpreta a versão mais velha do Brinsley, disse que para a terceira temporada de Bridgerton, ele ganhou um anel ali bem impactante que o personagem vai usar durante a terceira temporada. E ele disse que na cabeça dele criou uma história de que esse anel quem deu para ele foi o Reynolds. Então, realmente ele está muito conectado, tem mais para a gente saber desse relacionamento e pode fazer sentido numa sequência ou em mais um spin-off aí. O fato é que parecia que não ia ter mais agora a esperança. Então, ficaremos aqui na torcida. Fiquei tão empolgada com a torcida que até derrubei o meu microfone aqui. Tudo sob controle, porque assim chegamos ao fim, então, de 15 curiosidades sobre Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. E aí, você gostou desses fatos? Qual mais te surpreendeu? Qual mais você curtiu ali ficar sabendo? Comenta tudo aqui. Manda esse vídeo para algum amigo que assistiu Rainha Charlotte e gostou também, pode gostar de conhecer essas curiosidades. Não esquece de deixar o seu like no vídeo para ajudar a viralizar, chegar a mais pessoas. Também, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdo dos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Tchau!